Olá, começa agora mais uma edição do programa Com a Palavra, o Governador. Aqui com a gente, o Governador Raimundo Colombo. Seja muito bem-vindo. Prazer muito grande falar com você e com todos. Estamos novamente aqui nesse diálogo que é sempre importante para nós poder prestar contas e dizer das nossas intenções, das coisas que a gente pode fazer. E também falar das que a gente não consegue, das dificuldades do dia a dia. Governador, o senhor inaugurou o quartel do Corpo de Bombeiros em Governador Celso Ramos. Com essa nova estrutura, vai ser possível reduzir o tempo de atendimento à população? Com certeza, porque você passa a ter uma autonomia, uma eficiência muito maior. São 10 bombeiros militares que estarão lá permanentes, é um caminhão, é toda uma estrutura. Hoje em dia, no ponto mais extremo, o estudo que eu recebi, o tempo era 40 minutos. Hoje vai ser 20. Vai ser 20 minutos, numa emergência, tem uma importância extraordinária. E é um investimento em parceria com a Prefeitura, que ficou muito bonito e agora aumenta bastante a eficiência com a presença efetiva. Nós estamos investindo muito nos bombeiros, este ano, pelo Pacto Santa Catarina, só em equipamento são mais de 30 milhões de reais. E todo mundo pode acompanhar o resultado, o trabalho, ao longo da história, mas nessa última enchente agora, também naquele desafio enorme, que foi aquele incêndio lá naquele material, lá em São Francisco, que desafiou nós. E o bombeiro se saiu muito bem. É uma situação de alto risco e que a gente conseguiu evitar maiores impactos na população. Tem um bombeiro que ainda está no hospital, ele está em recuperação, mas ainda inspira muitos cuidados. Mas os bombeiros têm uma história muito bonita em Santa Catarina e com esses novos equipamentos, eles têm melhores condições de prestar um serviço ainda mais eficiente. A saúde em Araranguá tem recebido melhorias com o hospital regional e também com a policlínica regional. O que isso vai significar para as pessoas que vivem nessa região? O hospital de Araranguá é um hospital do Estado que está administrado por uma instituição social. Nós estamos passando 7 milhões e 200. 5 e 800 são recursos de manutenção do hospital, de melhorias, e 1 milhão e 400 de compra de novos equipamentos. O hospital cumpre um papel regional e a gente está acompanhando muito de perto para melhorar a eficiência, os resultados para a população. Muita coisa já melhorou, mas ainda é um grande desafio. O hospital regional de Araranguá é um hospital importante, estratégico, e que a gente precisa ter ganhos de qualidade bem significativos. Ainda no sul do Estado foi liberado um pacote grande de investimentos para 12 municípios da região. Quais que são as principais obras? São diversos programas. Por exemplo, em Forquilinha a gente vai repassar 2 milhões para a prefeitura do Badesc Juro Zero. O governo do Estado pagou juros, não tem correção nenhuma, tem um ano de carência, três anos para pagar, e esse dinheiro não volta mais para o Estado. Ele fica num fundo para refinanciar as prefeituras. Então a gente está fazendo isso em todo o Estado. E aí você tem construção de novas salas de aula em Araranguá, em Santa Rosa, em Turvo, construção de sede de associações beneficentes, academias ao ar livre. São repassos que a gente faz para prefeituras em todas as áreas. As prefeituras tiveram uma perda de receita muito significativa. E aí você vai passando, é pavimentação de uma rua, na frente de um hospital, de uma escola. Então são cerca de 30, 40 convênios que vão ser assinados e recursos liberados para ajudar as prefeituras. E nós temos vários programas. O programa do Fundam, que a gente chama, são 500 milhões de reais que a gente está passando a fundo perdido para as prefeituras. E esses aqui são recursos do Fundo Social, emendas parlamentares, que a gente libera para todas essas prefeituras também. Governador, apenas 1% da população catarinense doa sangue. Agora o Emosc lançou uma campanha de doação. Como é que ela vai funcionar? Olha, foi uma iniciativa das empresas de produtoras de água, envasadoras de águas. São 11 empresas em Santa Catarina. Então todas aquelas bombonas que vão estar em supermercado, vão estar na residência, nos órgãos públicos, nas empresas, em todos os lugares, ela vai ter ali uma campanha para a doação de sangue. Nós estamos com nossos estoques baixos e o verão é um verão, sempre o verão aumenta a necessidade de oferta de sangue. Então a campanha precisa ser intensificada para a gente ter condições de atender a todos aqueles que precisarem. É um trabalho importante, muito bonito, muito solidário. O doador de sangue é uma pessoa especial, porque você está dando de você para salvar a vida de um outro. É uma atitude muito bonita, muito forte, voluntária, espontânea, sem remuneração nenhuma. É um anjo que protege outros. Então a gente quer reconhecer todos os que já praticam isso ao longo do tempo e que consolidam esse atendimento a todos aqueles que precisam e quem de nós não pode precisar. E também estimular outros que façam isso e que nos ajudem. Porque a demanda é muito grande, a necessidade é muito grande e a gente tem um controle. Nós estamos aumentando a eficiência, nós estamos investindo muito, mas ainda assim o essencial é o sangue. Governador, ainda falando em saúde, o Hospital Celso Ramos bateu um novo recorde de cirurgias em setembro. Como é que isso aconteceu? Nós estamos fazendo todo um trabalho de gestão em todas as unidades hospitalares. E a gente queria dar ele como referência. No passado a média eram 400 cirurgias por mês. Ele em setembro chegou a 830, batendo o recorde histórico. São sete salas de cirurgia, está todo mundo trabalhando. Isso dá mais de 30 cirurgias em média por dia. Então você imagina o volume que tem. E isso está melhorando, porque vai desafogando todos os outros. Então a gente está procurando dar todas as condições. O diretor, o Libório, toda a equipe está se esforçando. Todos os médicos estão ajudando, todos os profissionais. E o resultado é o bem-estar da população. Então é importante, às vezes, a gente divulga muitas coisas negativas, que não dão certo. Isso deprime os próprios funcionários que estão lá. E também a gente precisa divulgar as coisas que dão certo, os resultados que são positivos. Então toda a equipe do Hospital Celso Ramos está de parabéns pelo recorde, pelo atendimento. E não é só o número, são 830 pessoas que receberam um atendimento de alta qualidade e que puderam ter proteção por parte do Estado, por parte dos servidores, através do Hospital Celso Ramos. Eu digo isso com orgulho, com alegria. E procuro ver que todos os outros hospitais sigam esse exemplo e nos ajudem a fazer uma saúde cada vez com mais qualidade. Governador, muito obrigada pelas suas informações e pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Encerra agora mais um programa com a palavra governador. Você pode acompanhar as ações de governo no www.sc.gov.br. Mande suas dúvidas e sugestões para o nosso Twitter, arroba govsc. Um abraço e até semana que vem.